Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está no livro de Salmos, capítulo 18, versos 28 e 29. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Sentir-se nas trevas, sem poder enxergar, sem saber o futuro, nos traz às vezes insegurança e até pode nos abalar. Mas Deus é um Deus de luz, é um Deus que derrama a sua luz nas nossas trevas para que nós possamos entender qual é o propósito dele em nossa vida. Só com o Senhor nós podemos enxergar lá na frente um porto seguro, longe de todos os nossos inimigos. Oremos? Santo Deus e poderoso Pai, derrama sobre nós, Senhor, a Tua luz, que com o Teu poder possamos vencer todas as lutas, todas as dificuldades deste dia. Pedimos, Senhor, a Ti que unja a nossa vida com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.